Como plantar cará? Sabe o que é o cará? Não sabe como plantar? Vou ensinar direitinho nesse vídeo aí o que você precisa saber. Como plantar, quando tá na hora de plantar aí, qual terra, pote e tudo mais. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim depois que você planta. Pouco tempo ele fica assim, tá? Aí depois você coloca perto de uma árvore ou alguma coisa assim, ó. Pra subir assim e ficar assim, certo? Bom, então como eu vou plantar? Você vai pegar um pote com terra, certo? Vai fazer um espaço mais ou menos assim, ó. Tipo assim. Dá pra ver aqui. E vai molhar nessa terra e vai colocar sempre isso aqui, ó, tá vendo? Pra baixo. Assim, ó. Tá vendo aqui? Pega isso aqui. Põe assim, sempre, ó. Assim. Tampa um pouquinho em volta e joga água. Todo dia, de manhã e à tarde, joga água, certo? Ó. Bem simples. Você vai virar e colocar assim, tá? Porque aí ele vai ficar assim. Vai sair a raiz e tudo mais embaixo e vai ficar assim. É simples e é fácil, tá? Então, pra você que não sabia como plantar algo caralho, tá aí. Bem fácil. Agora eu vou colocar aqui... Ah, o pote pode ser qualquer um, desde que tenha um espaço embaixo pra sair água, certo? Conforme for, por exemplo, ficando assim, aí você vai colocando uma coisa pra segurar, ó. Tá vendo? Tá? E depois você passa pro chão e põe pé numa árvore. Tá? Se não tiver árvore, você faz tipo uma... Um suporte assim pra ele subir. Tchau. Obrigado. Tchau.